O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Romero Juca, definiu nesta segunda-feira parte da nova equipe de secretários e priorizou a contratação de servidores de carreira. Vamos saber os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia, que está no Palácio do Planalto. Boa noite, Paulo. Olá, Zé Luiz, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. É isso mesmo, Zé Luiz, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Romero Juca, resolveu priorizar os servidores públicos de carreira do Ministério e também prestigiá-los. Por exemplo, trouxe do Ministério da Fazenda para o Planejamento Diogo Henrique Oliveira. No Planejamento, Diogo Henrique Oliveira vai exercer a Secretaria Executiva. Ele é original do Ministério do Planejamento. E lembrando que a Secretaria Executiva é um posto estratégico dentro do Ministério, porque a todo momento que o ministro, por exemplo, se afasta para ir ao exterior, tire uma licença, por algum motivo, deixe a pasta, é o secretário executivo quem assume e está à frente dos programas e projetos desse ministério. O mesmo foi feito por Juca em relação a outras secretarias estratégicas dentro do planejamento, como, por exemplo, a Secretaria de Gestão, de Orçamento e de Planejamento e Investimento. Todas vão ser ocupadas por servidores de carreira do Ministério do Planejamento. Já em relação aos órgãos que fazem assessoria em relação ao Ministério do Planejamento, as novidades são as seguintes. Para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, quem vai assumir é o economista Manuel Pires. E no IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística continua na presidência Vasmalha Bivar. O IBGE foi criado em 1934 e o IPEA em 1964 e são órgãos estratégicos no desenvolvimento de projetos e pesquisas que acabam contribuindo para entender como que é a realidade brasileira. Voltamos com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo La Sálvia, com as informações ao vivo das nomeações do Ministério do Planejamento.